O Via Justiça de hoje e o projeto Lei Maria da Penha nas escolas mineiras. Participando do programa, o juiz José Luizio Neves da Silva, da primeira vara criminal e da infância e juventude de conselheiro Lafayette. E Carmen Rocha, subsecretária de direitos humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Doutora Luizio, quais são as principais faixas etárias de violência contra a mulher? Faixas de educação. Você diz em relação às crianças, a mulher, em relação à mulher. Olha, eu não tenho assim uma estatística não, porque na verdade há muita variação. Nós já vimos até idades de mulheres, mulheres com idades avançadas e de casamento longo e que sempre sofreram agressões e nunca se mostraram. e que depois da Lei Maria da Penha, uma ou outra resolveu mostrar que passa por essa violência durante muito tempo. Mas me parece que realmente essa faixa etária intermediária deve ser a que mais acontece a agressão. Mesmo porque os parceiros também são dessa faixa etária intermediária e antigamente, os mais antigos, eles se impunham pela própria presença, pela subserviência da mulher ao marido, sem precisar, às vezes, de violência física. Haveria violência psicológica porque ela se submetia a ele, independentemente de que ele a agredisse. Agora, mais modernamente, parece que os mais jovens entenderam que a forma como eles têm de impedir esse crescimento da mulher é a violência. Ler do engano, elas estão cada vez mais independentes, estão se mostrando cada vez mais, mostrando a sua face, ainda precisam melhorar muito essa mostra da sua personalidade e tudo mais. E elas, queiram eles ou não, acabam dominando essa juventude e mais esses aí de média idade que tentam se fazer valer da violência, que nós sabemos que não leva a nada. Subsecretário, eu gostaria que a senhora explicasse o software, a metodologia de comunicação, os aspectos psicológicos que foram considerados. O aluno vai ter esse software só na escola ou vai poder levar para casa e mostrar para os pais também? Como é que foi pensado? Então, a gente conversava aqui no intervalo sobre a importância desses meios de comunicação, né? Porque nós falamos aqui, eu queria só resgatar um pouquinho, porque nós falamos na questão da punição, dos casos, das denúncias, mas atuar na prevenção é fundamentalmente importante. E é aí que entra exatamente Maria da Penha para as escolas, na prevenção, na educação. E nada melhor do que as mídias hoje, né? Os jogos, quem desconhece que as crianças dominam essa tecnologia dos jogos eletrônicos? Melhor que a gente, né? Na nossa faixa atrai. Mas muito melhor do que a gente. Então, este veículo, ele é o que há hoje para chegar até essas crianças. Então, é um jogo que está nesse software? São 25 jogos eletrônicos para que as crianças das séries iniciais, né? Até a quinta série, sexta série, que elas possam trabalhar com esses jogos, serão trabalhados didaticamente de tal forma que o conhecimento e que esses aspectos que a gente colocou aqui, psicológicos, que são fundamentalmente importantes, que estão por baixa, permeando esses jogos eletrônicos, da importância do diálogo, da solidariedade, né? Muito mais do que da violência. Isso vai perpassar esses 25 jogos. E teremos um aplicativo, será desenvolvido um aplicativo para todas as pessoas, para séries intermediárias, para os jovens de ensino médio, e para todas as pessoas, inclusive para a educação de jovens e adultos, né? O EJA, que também terá acesso a essa plataforma. É dessa forma que nós pretendemos chegar nas 3.762 escolas estaduais e nos mais de 3 milhões de alunos que Minas Gerais tem. Doutora Luísa, as considerações finais do senhor? Nessa matéria que ela acabou de falar aí, só um adendozinho, né? Essa juventude de hoje, em matéria de avanço tecnológico, e mexer com esses instrumentos todos aí, eles podem dizer que esse cara sou eu. Sem dúvida nenhuma. Então o que nós esperamos é que nós, também do judiciário, possamos colaborar muito com isso. Mas é preciso que nos dê um algo mais. Nós não podemos ir à escola, achei muito bom o projeto do CNJ do juiz ir à escola, mas nós não podemos ir à escola sem levar esperança. Levar alguma coisa de mais concreto para eles. Não basta só a palavra. A palavra é muito boa, mas nós precisamos levar algo mais concreto. E quem pode nos dar isso são as políticas públicas que podem nos oferecer algo mais que nós possamos chegar lá e dizer para eles, ó, vai acontecer isso. E efetivamente acontecer uma melhora na escola, no lar e tudo mais. Subsecretária, as considerações finais da senhora, pegando a deixa do juiz José Luiz, esse projeto está levando esperança? Esse projeto está levando duas coisas, dois valores, dois pensamentos que a gente não pode esquecer. É a esperança e a nossa capacidade de indignação diante da violência. Por isso, a violência é um fenômeno de tal magnitude que precisa efetivamente de governos federal, estadual, municipais, sociedade civil em todas as suas instâncias, poder judiciário, legislativo, enfim. Este é efetivamente um programa de todos para levar esperança em dias melhores, uma sociedade mais justa, mais equânime, mais cidadã acima de tudo. Muito obrigado a senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos, tv.almg.gov.br ou viajustiça.amages.com.br Então, nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto